No ano que completou 40 anos, o tradicional jornal Porantim ganhou um presente, uma exposição que conta um pouco da sua luta e história através dos anos. O Porantim tem uma atuação militante de defesa da causa indígena e tem sido uma ponte importante entre, vamos dizer assim, a sociedade branca, urbana e as culturas, esses povos indígenas que têm lutado para sobreviver no Brasil nesses 500 anos. No total, 24 pôsteres de capas representativas estão expostas no Espaço Cultura e Fé no Campus Coração Eucarístico da PUC Minas, em Belo Horizonte. Uma forma de chamar a atenção para uma questão ainda não resolvida da história do Brasil. O Porantim, a gente pode dizer isso, passou por diversas fases. Ele nasce em meio à ditadura militar, ele conhece o Brasil redemocratizado, ele passa pela constituinte e hoje, em 2019, vive os enfrentamentos de mais uma vez relatar, documentar os grandes desafios que as populações indígenas padecem. Com a ajuda da tecnologia, o visitante tem a oportunidade de escutar cânticos indígenas de acordo com a editoria que está visitando. São cânticos que dizem respeito a vários momentos da vida cultural e mesmo de guerra das tribos, há cânticos de guerra, cânticos culturais, cânticos que dizem respeito à passagem à adolescência, ao casamento. O Alisson aproveitou um intervalo nas aulas para dar um pulinho na exposição. Engajado em causas sociais, o estudante de física gostou dessa discussão chegar à universidade. Uma exposição bem bacana, traz a mostra muitas questões políticas, de direito, a questão da própria cultura dos povos indígenas, é muito interessante, principalmente no momento atual do Brasil.